Nesse vídeo, eu vou jogar um jogo de parkour, só que vai ter uma coisinha diferente nele. Esse daqui é o jogo, e ali na frente tá o parkour que eu tenho que enfrentar. Só que tem um detalhe, se eu clicar nesse botão de microfone, a partir do momento que eu falar, o meu boneco vai pular. Ou seja, se eu quiser pular o mínimo de um buraquinho, eu preciso ativar o meu microfone, e aí depois falar pra depois ir embora do negócio, né? É difícil. Essa tarefa vai ser bem complicada, porque em alguns momentos eu vou ter que gritar pra passar. Tipo agora. Já tô vendo que eu vou me dar mal nesse jogo. Porém, eu cheguei numa parte que tem checkpoint. E, meu amigo, a minha parte de agora só vai complicar. Vamos lá, pula. Pula, papai, pula. Pula, meu filho. Pula. Jesus amado. Pula, meu filho. Vai aqui agora. Agora aqui. Boa. Vai pulando, meu filho. Isso mesmo. Vai conseguindo, papai. Pula. Vai, vai, vai. Não! O problema disso tudo é que eu tenho que voltar até o início se eu errar qualquer um pulinho. E já eu tô ouvindo o pessoal gritando. Olha. Lá no fundinho tem alguém falando. Vamos ver se eu encontro essa pessoa. Ah! Pula, meu filho. Pelo amor de Deus. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula Essa vai ser minha estratégia Engraçado demais o pessoal pulando Olha, olha Parece um monte de cabrito Falando, olha só Tem uma pessoa buflando aí Lá, meus amigos, vocês conseguem passar, vai Que que é isso, meu? Agora vira um ventilador do nada Olha, meu filho, você consegue Tá bom, então Olha lá, meu filho, você consegue também Oxi O cara tá pulando sem falar Que? Como que ele fez isso? Vai continuar meu caminho Ah, mas eu voltei tudo Ah, mas que que é isso, velho? Ai... 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 O que é que tá indo desse jeito? Um, dois, três. De novo o nome, pelo amor de Deus. Eu preciso me organizar nesse negócio. Tá muito bagunçado, eu já não tô entendendo mais nada. Desafio pra tu. Vale sem pular. É isso, me leve. Ah. Vamos lá. Oxi. Vamos lá. Menina, tá virando cachorro, é? Vamos tentar mais uma vez. Vai. Pelo amor de Deus. Agora. Pula. 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 Não. Não. Tira essa mão de mim. Tira essa mão de mim. Tira essa mão de mim, meu filho. Tira. Sai. Não. Não. Tira. Tira. Sai. Puxa, tá ficando doido aí. Vai, vai. Ai. Ai, não. 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 Vai daqui, meu filho. Sai. Sai. Sai com essa luz. Sai. Sai. Sai, 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 sai. Se saia. Se saia. Não. 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 Vai, vai, vai. Corre. Pula. Pula, pula, pula. Pula, pula. Não. Se saia, homem. Se saia. Sai daqui. Sai daqui, homem. Se saia, macho. A gente tá ficando doido, é? Sai, sai, sai. Não. Pula, gongu. Pula, gongu. Pula. Pula, gongu. Vai, 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 vai. Pula, 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 pula. Não. Não. Minhas pernas, eu acho que tem um defeito. Então é minha voz, porque não tá pulando. Tadinho. O que é que foi? Tá rindo de quê, homem? Tá rindo de quê aí, você? Oxi. Tô rindo de nada, mano. Tô rindo de nada. Você tá no mesmo estágio que eu. Tô, não. Tô lá na frente, mas eu voltei. Tá nada, tá nada. Você voltou aqui é porque você tá aqui. Não, eu voltei porque... Ah! Olha, tu de novo. Ai, eu tô de novo. Olha, eu tô de novo. Esse menino de novo. Olha a graça disso. Esse menino com a graça. Tá rindo de quê, homem? Tô rindo de você, memória. Agora eu tô rindo de você. Sem saia, macho. Deixa eu passar. Olha, mano. Eu não gosto de você, macho. Eu não te gosto. Eu não gosto de você nem um pouco. Pra que ficar com esse negocinho de tapinha? Ainda dá um tapinha a alguém, é? Beleza, então. Agora eu vou comprar um tapinha também, macho. Bora ver agora quem dá tapinha, quem. Bora. Vem. Vem. Agora eu tô preparado. Cadê meu tapa? Agora quem vai levar o tapa é você. Eu vou atrás de você, viu? É bom que você escute mesmo, papai. Tô indo atrás de você. Vem agora. Vem. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Tá com medinho, é? Tá com medinho. Ah! Ai, que... Agora você vem. Agora você vem. Ó, mãe. Eu nem tapo. O que que ele fez? Agora eu quero ver. Agora não tem como ele me pegar. Vem agora. Vem agora. Vem agora. Vem. Vem agora. De novo não. De novo não. Tome. Tome. Eu fui dar a pessoa errada. Desculpa. Ah! Não, sai. Sai. Sai daqui. Oxi, tá ficando doido. Agora volta aí. Volta do começo. Volta. Vai. Vai. Agora sim eu posso passar. Graças a Deus. Ah! Ih! Ih! Ô! Vai na calma. Que só assim... A gente consegue chegar até... Ah, não! Como é que tu tá aqui, velho? Como? Ah! De novo não. De novo não. De novo não. Não vai ter jeito. Vou ter que apelar. Eu vou comprar esse baluntur. Ele vai deixar os meus pulos mais altos. Eu quero ver esse cara me pegar agora. Sendo bem sincero, se ele me der um tapão de novo e eu cair, não vai ter jeito, mano. Vamos ver se agora eu passo. Ai... Nossa, não é que eu tô pulando alto, velho. Ah! Tu é doido? Quero ver agora eu não passar. Esse cara deve estar me esperando aqui. Eu tenho certeza. Vai, vai, vai. Uh! Não tá. Cadê ele? Cheguei! Cheguei, cheguei. Boa, hein? Pega, papai. Pega. Eu quero é caçar esse cara. Eu vou dar um tapinha nele. Uh! Vamos na calma aqui. Tem que ir na calminha. Aqui tem que pular de novo. Pulo mais um pouquinho, gongu. Pulo mais um pouquinho. Esse negócio vermelho eu vou passar por cima. Ai, não é que deu certo, homem. Agora eu só preciso passar o caminho mais de boa. Vamos lá, balãozinho, pule. Pule, balãozinho, pule. Pule, balãozinho, pule. Aqui, pule. Pule, balãozinho, pule. Vai pulando, boa. Agora eu pule aqui, pule, balãozinho. Aê, perfeito. Um monte de gente se atrapalhando pra cruzar esse caminho que eu tô. Enquanto eu. Modo de boa, meu amigo. Ah! 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 Uh! Ah! Ah! Tá lá, tá lá. Mais um checkpoint, meus amigos. Eita, papai, o que faz essa? Nossa senhora. É muito maior do que as outras. Rapaz, eu acho que eu vou mudar bem. Aqui, eu vou pular tudo. Vai pulando, meu amigo. Vai. Não consigo atingir. Aqui, consegui. Pula, 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 pula. Boa. Vai, 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 vai. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Aê, coisa boa. Tem uma pessoa lá me esperando. Será que ele quer trolar a nós? Calma, que antes eu tenho que passar desse negócio meio esquisito. Mas acho que eu consigo passar. Deixa eu utilizar um balãozinho. Ai, balãozinho. Vai, por favor. Boa, meu filho. Checkpoint tá atingido. Tô indo bem, hein? Cadê o pessoal daqui, hein? Passando essa fase de neve? Não. Tudo bem. Menos mal. É porque aqui eu tenho o checkpoint. Opa, meu filho. Pula, pula. Pula, pula. Vai pulando. Pula, pula, pula. Ah. Sai da frente, mulher. Oxe, tá ficando doida aí. Eu sei que é maldade fazer isso, mas já fizeram tanto em mim que agora eu faço também. Uh. 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 Tá lá, papai. Cheguei aqui na nova fase. O único problema é que se eu cair tudo, eu volto tudo do começo. Vamos dar o balão. Vamos lá, pavô. Boa. Chega aí. Pula de novo. Isso mesmo, meu filho. Continue assim, papai. Agora por aqui. Eu não vou pular direto, não, porque eu tenho medo de cair. Rapaz, no checkpoint, hein? Tô gostando, meu filho. Eita. Esse caminho desliza. Oh, my God do céu. Calma lá, papai. Ai, papai. Ai, papai. Eu tô deslizando. Ai, ai. Ah. Ah. Uh. Uh. Pula. Pula. Vai pular. Não. Não cai, não. Desliza, não. Vai, pula. Pula. Ah, não. Vai, pula. Pula. Isso. Vai que é tua, meu filho. Você consegue. Boa, meu filho. Ah. Uh. Ah. Tá lá. Tá lá. Cheguei. Falta pouco. Falta pouco. Só seguir reto, meu amigo. Só seguir. Vai que é tua. Tu consegue. Balão fica fácil. Balãozinho fica fácil. Tá lá. Cheguei. Muito easy, tá bom? Cheguei aqui no reino dos cogumelos. Uma caverninha pra gente enfrentar agora. Eu preciso... Passar. Passa. Ah. Ah. Passa, 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 passa. Os cogumelos, passa, 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 passa. Ah. Uh. 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 Nossa senhora, velho. Desse jeito, minha garganta não vai aguentar, não. Ai, papai, onde é que eu tô? Jesus. Isso é morto, não. Ah, eu botei tudo. Ah. 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 É sério, mano. Tá sendo muito difícil isso. Pelo amor de Deus, velho. Eu não. Por favor, gongo. Dessa vez, vai. É sério, faz a boa. Faz a boa. Isso. Agora pula, pula. Pula de novo só mais um pouco. Usa até o balão, meu filho. Não caia, não. Pelo amor de Deus. Vou tentar fazer esse pulo direto, mano. É arriscado, mas eu sei que eu vou. Vai, vai, vai. Boa. Boa, meu filho. Continua assim. Ok. Vai continuando, meu amigo. Você consegue. Pula pro outro. Pula pro outro. Pula pro outro. Boa, boa, boa. Pula pro outro. Boa, boa, meu filho. Agora vai que é tua, papai. Tu consegue chegar ao último checkpoint. Vai que é tua. Os negócios desaparecem agora. Eu tô desesperado, velho. Vai. Ai, gogo. Pelo amor de Deus. Vai, mano. Vai. Vai. Tá desaparecendo os negócios. Gogo. Pelo amor de Deus. Vai. Vai, meu filho. Vai. Boa, boa. Não aguento, mano. Não aguento, não. Há muita coisa pra mim. Pelo amor de Deus. aguentando. Minha garganta já não tá aguentando mais. Olha. E os negócios ainda se mexem. Ah, não. Isso é impossível de passar. Vai, Gonfu. Você consegue agora. Vai que é tua, meu filho. Você consegue. Vai logo, meu filho. Vai que o Blox vai. Não. 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 Você consegue, meu filho. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Uh, uh, uh. Espera o negócio. Vai. Vai, 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 vai. Uh, uh, uh. Agora vai direto, 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 direto. Ah. Eu não aguento mais. Agora vai, vai, vai. Vai, boa. Só continuar assim, Gong. Só continua. Vai que é tua, meu parceiro. Você consegue. Vai que é tua. O negócio tá desaparecendo, Gong. Agora tu tem que ir. Agora tu tem que ir. Eu não posso parar de falar, não. Mais uma vez. Tu consegue, Gong. Pelo amor de Deus. Pula lá, pula lá. Pula lá. Porque pulou pouco, véi. Eu falei pouco, eu falei baixo. Não. Ah, só passar. Só passar agora. Você consegue, Gong. Pelo amor de... Vai, vai, Gong. Pelo amor de Deus, Gong. Você consegue, Gong. Pula. Pula, 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 pula. Vai que é tua, vai que é tua, vai que é tua. Deixa o negócio desaparecer, não. Gong. 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 Uh. 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 Chega. Chega. Tá lá. Tá lá, meus amigos. Cheguei. Uh. Nossa senhora. Ah, ah, agora as paredes movem de lado, véi. Oh, meu Deus. Vai que é tua, Gong. Você consegue, vai. Ah, 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 uh. Vai que é tua, Gong. Agora speedrun, meu filho. Agora speedrun. Não, não. Não parei de... Não parei de... Não, não. Ok. Ok, 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 ok. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não pare de falar, não. Não pare de falar, não. Só vai seguindo reto. Só vai seguindo reto e falando, meu filho. Vai que é tua. Não, não, não. Não, 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 não. Se eu morrer agora, eu desisto. Ah... Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr